Olá, sou Alex Ramos. Começa agora pelo YouTube Jornal Outro Nível desta segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Vamos às principais notícias de hoje. Polícia civil identifica e prende suspeito de participação no assassinato de motorista de aplicativo. Mulher é assassinada a golpe de faca na frente dos filhos no interior do Maranhão. Cantor gospel Anderson Freire emociona fiéis nos 95 anos da cidade de Urbano Santos. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Outro Nível, que já está no ar. A polícia civil identificou e prendeu o suspeito de participação no assassinato de motorista de aplicativo no bairro São Cristóvão, em São Luís. Vamos ver. No final da manhã desta segunda-feira, dia 17, no bairro Jardim São Cristóvão, em São Luís, a polícia civil do Maranhão conseguiu cumprir um mandado de prisão contra um indivíduo de 19 anos, apontado por uma investigação como sendo um dos participantes do atrocínio que vitimou o motorista de aplicativo, Tiago Suleite, de 35 anos. Crime ocorrido no dia 27 de maio deste ano, na região do Jardim São Cristóvão. De acordo com a Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa DHPP, o preso na companhia de outro indivíduo abordaram o motorista de aplicativo e anunciaram o assalto. Na ocasião, o motorista foi esfaqueado, retirado do carro e jogado no meio da rua. O veículo da vítima foi roubado e localizado horas depois. O investigado foi apresentado na sede da SHPP, em São Luís, onde foi submetido aos procedimentos exigidos pelo Judiciário, sendo posteriormente encaminhado para uma unidade prisional da capital maranhense. No interior do Maranhão, uma mulher foi assassinada a golpe de faca na frente dos filhos. É a seguir. Música 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 Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. No interior do Maranhão, uma mulher foi morta a golpe de faca na frente dos filhos. Acompanhe na reportagem. Música Mais um trágico caso de feminicídio foi registrado no interior do Maranhão. Roberta Maria de Santana, de 33 anos, foi brutalmente assassinada a golpe de faca dentro da sua própria residência, no povoado Fazenda Nova, no município de Parnarama, localizado a 488 quilômetros da capital maranhense São Luís. Música O crime ocorreu na noite de sexta-feira, dia 14, na presença dos filhos da vítima, acrescentando ainda mais terror à tragédia. O principal suspeito é o companheiro de Roberta, conhecido como Tonhão. Após o ataque, ele fugiu do local e atualmente está sendo procurado pela polícia. Informações preliminares indicam que Tonhão possui antecedentes criminais por homicídio na cidade de Colinas. Música A polícia civil de Parnarama está conduzindo as investigações e deve solicitar a prisão imediata do suspeito, a fim de que o mesmo possa ser retirado do convívio social e pague no rigor da lei. No próximo bloco, você vai ver cantor gospel Anderson Freire emocionando a fiéis nos 95 anos da cidade de Urbano Santos. Música E atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nós propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Música 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 O cantor gospel Anderson Freire emocionou fiéis nos 95 anos de participação política de Urbano Santos. Assista! Um dos maiores artistas do mundo evangélico, o cantor gospel Anderson Freire, entregou muita animação e música de qualidade no Corredor da Bênção no último dia 11 de junho, em comemoração dos 95 anos de emancipação política e administrativa do município de Urbano Santos. Música O show estava repleto de sucessos como Todas as coisas, Infinitamente Mais, Galileu, Raridade, A Igreja Vem, Acalma o Meu Coração, Coração Valente, dentre outros clássicos do mundo gospel. Eu não consigo ir além do seu olhar, tudo o que eu consigo é imaginar, a riqueza que existe, nem de você. Alex, nesse encerramento das comemorações dos 95 anos de Urbano Santos, nosso coração se enche de alegria por tudo ser dado certo, a nossa cidade e os nossos municípios terem sido presenteados por tantas coisas boas, tantas inaugurações, com uma festa tão bonita dessa, que foi a do Anderson Freire. A multidão cantou junto com o artista e se emocionou com a mensagem inspiradora de suas músicas. Música Quem também se apresentou no palco foi o cantor Charles Martins. Música Três dias de festas, uma grande programação, onde entregamos coração para a população, e estamos encerrando hoje, agradecendo a Deus, disponibilizando para a nossa população evangélica, um dos maiores cantores do mundo gospel, que é o cantor Anderson Freire. Eu estou muito feliz de ter essa programação do Aniversário Nessa Cidade, com esse cantor, que é um homem de Deus, que louva o Senhor, e que faz com que a gente possa renovar espiritualmente, e sempre está focado naquilo que a gente mais precisa, que é o testemunho espiritual com Deus. Música Com letras proféticas, Anderson Freire é reconhecido por suas performances emocionantes como louva e engrandece o poderoso nome de Deus. Música 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 A gente vai fazer amor profético aqui em nome de Jesus Crianças, vocês têm a graça Para o povo evangélico, esse é um momento histórico, um momento único A atmosfera espiritual aqui hoje é indiscutível Nós estamos muito felizes de poder estar comemorando 95 anos da nossa cidade De emancipação política de Urbano Santos E hoje ter a presença de Anderson Freire Essa autoridade no mundo espiritual, gospel A gente fica muito feliz E a gente está vendo Deus fazendo coisas tremendas ali à frente Não é só um momento de festa, de se alegrar com os amigos Mas de sobretudo receber de Deus força, graça, capacitação Para a gente continuar vendo a nossa cidade crescer E para nós, esse é um momento de muita gratidão, de muita alegria E de celebrarmos mesmo Porque Deus está fazendo grandes coisas hoje Assim nós cremos E essa cidade não será mais a mesma Cremos que nos próximos cinco anos Para completar um século de história Deus está preparando um tempo extraordinário e favorável Para Urbano Santos Final de programa Agradecemos a sua audiência e preferência Tenha uma excelente noite E até o próximo encontro quando estaremos de volta Um grande abraço E até o próximo encontro